Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E vocês não tão deixando o like, galerinha, sério, vocês não tão deixando o like Se vocês não deixarem o like nesse vídeo, eu vou parar de vir aqui no canal, hein, galerinha Eu vou parar, vocês vão parar de me ver aqui todos os dias Porque vocês tão muito fracos, galerinha Então deixa o like no vídeo, senão eu vou selar vocês Vocês sabem que isso daqui é aquele espada do Tuzano do Itachi, né? Eu vou acabar selando vocês Se vocês não deixarem o like no vídeo Vai, eu vou te dar uma chance, vai Deixa o like Ó, tô te dando uma chance Se no próximo vídeo eu ver que vocês não deixarem o like, eu vou selar vocês, hein Galerinha, então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Já saiu dois vídeos no canal, hoje saiu dois episódios da minha série Uhul Então, galerinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e também fica por dentro de tudo, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu! Finalmente eu e meu avô conseguimos Assim a gente vai conseguir derrotar o Ikoga Então isso é aquele negócio Eu não sei o nome certinho, eu não lembro o nome da minha cabeça agora Mas isso é aquele pote do Hagoromo Que sela qualquer pessoa, qualquer tudo Meu Deus do céu Isso vai ser muito bom Porque agora a gente tem a espada seladora Que é a espada de Tosca Que ela serve pra selar qualquer coisa Que era do meu tio Itachi E também temos o escudo O espelho de Yata Isso vai ser muito bom Muito bom mesmo Eu não faço ideia Meu Deus do céu Agora a gente tá ficando muito forte Muito forte Deixa eu pegar isso daqui Porque isso não pode ficar aqui, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Tudo bem Na verdade Eu vou deixar aqui pra cima Beleza A gente também tem a chama errada E também tem o Tenshegan de Ramura A gente tá ficando muito forte Muito forte mesmo Eu não tô acreditando nisso Isso vai ser muito bom Tá Tudo bem Deixa eu fazer um negócio agora Que eu precisava Por que tá aberto aqui? Hã? Tá aberto por quê? Que não tem mais nada aqui atrás Hã? 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 Hinegan divino Hinegan rosa Hinegan divino Hinegan rosa Aqui não era pra ter nada mais Porque A gente tirou aquele Hinegan anjo Que tinha aqui Meu Deus do céu Olha esse Hinegan divino Ele tem até uma luz No centro dele Meu Deus do céu 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 Tá E por que que tem Um Hinegan rosa aqui também? Esse Hinegan Parece o Hinegan da minha mãe Só que o da minha mãe Parece ser um pouco mais Tipo Rosa escuro Sabe? E pera Pera uma coisa Pera 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 Esse daqui Esse daqui tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Esse daqui tem nove tomões E esse daqui Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E o O nono é a bolinha do meio Então quer dizer que o O Hinegan divino tem nove tomões E o outro tem oito Mas por que que esses Hinegan Estariam aqui? Por que que eles estariam aqui? Sabe? Tipo Quem que guardou eles aqui? Tem até um baú Ó Um livro Esses olhos serão Os olhos que vai dominar o mundo Que vai dominar o mundo Esses dois olhos serão os olhos que transformarão o mundo Em um mundo melhor O Hinegan divino tem todas as habilidades De todos os Hinegans E o Rosa consegue controlar as pessoas Assinado Saruto Como assim? Como assim? Assinado Saruto Como assim assinado Saruto? O que que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso Como assim? Pera Pera Será que tem alguma coisa a ver Que quando eu tava Quando o Rapuki tava no meu corpo Será que ele que fez esses olhos? E basicamente eu acabei fazendo esses olhos Não Não é possível Não é possível uma coisa dessa Não 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 Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como isso é possível? Eu não Nas minhas memórias não tem nada que eu feia esses olhos Será que talvez Não pode ser Será que ao Eu meio que do futuro Que fiz esses olhos E guardei no passado Alguma coisa do tipo E eu queria Me mostrar esses olhos? Não Eu acho que a A lógica mais básica É que Eu Quando o Rapuki tava no meu corpo Ele tenha feito esses olhos Porque Eu não fiz Ai meu Deus do céu Eu vou ter que perguntar pro meu avô isso Eu vou ter que perguntar muito pro meu avô sobre isso Porque isso não é possível Isso não tá fazendo lógica na minha cabeça Como que eu fiz esses olhos? Um Rinnegan que tem todas as habilidades Todos os Rinnegans Tipo Receptor de chakra Tem Controlar as bijus Tem muita coisa Meu Deus do céu Um Rinnegan pode fazer muita coisa Meu Deus do céu Eu tenho que achar um lugar pra esconder isso Até eu ter certeza Meu Deus do céu Isso não Isso não é possível Isso não é possível Não faz lógica Não faz nada de lógica Nada mesmo Nada mesmo Como isso é possível? Como isso é possível? Como isso é possível? Tá, tudo bem Eu vou guardar isso E depois eu vou lá ver a minha mãe Como ela tá Porque Meu Deus do céu Onde que eu posso guardar? Onde eu posso guardar isso? Deixa eu pensar Aqui em cima não Ai Aqui o meu pai vai acabar descobrindo Tem que ser um lugar mais seguro Calma, calma, calma Na cozinha Na cozinha Na cozinha Ou na cabeça do meu pai Aqui não dá pra abrir Aqui também não Meu pai levou a chave Será que na cozinha dá pra me guardar? Eu acho que ninguém procurou O cara é na cozinha, né? Aqui, ó Aqui, beleza E vou guardar isso aqui também Beleza, é Eu vou guardar aqui mesmo E vou ver a minha mãe E vou ver a minha mãe Que meu Deus do céu Isso é muita coisa Eu preciso descobrir Se realmente fui eu Ou se foi alguma pessoa Se passando por mim Que veio a esses olhos Ou se foi eu Quando tava possuído Pelo Hagoki Ou se fui eu No futuro Meu Deus do céu Se fui eu no futuro Por que eu esconderia No passado isso? Isso que eu não tô conseguindo Entender, sabe? E se fui eu Quando foi o Hagoki Essa é a mais óbvia Ou se fui eu Que os fotos Passaram por mim, né? É, garotinho Você vai aonde? Eu vou ver a minha mãe, ué Por quê? Ela está grávida Ela não pode ter visita Toda hora Mas eu sou filho dela Ela tá o quê? Ela tá grávida Grávida? Grávida quando tem um bebezinho Assim, tipo Tem um bebê? Exatamente Eu vou ter Um novo irmão Mamãe Você tá Grávida? Não é possível Não é possível Não é possível Que ela tá grávida Não é possível Que ela tá grávida de novo Meu Deus do céu Eu vou ter um novo irmão Eu vou ter um novo irmão Eu preciso falar com meu pai Mas por que ele não me falou Obrigado, médico Meu Deus do céu Como é possível Uma corredência Não é possível Uma corredência Não é possível Uma corredência Mas eu vou falar com meu pai Papai 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 Tá grávida Tá grávida novamente Ah Ah Como Como você sabe disso? Eu fui ali no hospital Ver ela E o médico falou Que eu não poderia Entrar no banheiro Porque Ela tava grávida Papai Mas Você não me contou Que o pai É o maior tempo Que você não falava com ela É filho Realmente faz Eu tô meio preocupado Com isso também Sabe Também tô preocupado Com isso Mas Deixa que eu resolvo isso Depois Tá bom Tá bom Papai Eu espero que tenha tudo certo E mais uma coisa Eu tô com um problema Papai Eu queria pedir a sua ajuda Claro filho Eu sou seu pai Bom Eu fui lá na baixa Dos Jutinhas Porque Eu e o vovô Sabes que a gente tá Pegando algumas armas lendadas Como você sabe né É Eu sei Ah Calma aí filho Ah Então É Eu acabei Encontrando dois olhos Papai Que num Livro Dizia que era eu Que tinha feito esses olhos Agora não descia os olhos Que eu fiz Quando eu tava Possuído pelo Rago Que Se é eu do futuro Ou se é alguém Passando por mim Papai Ah Dois olhos Onde eles estão Estão ali na cozinha Papai Mas vovó Não conta pro vovó Senão ele vai ficar Muito bravo comigo Tá bom Parece que chegou a hora De nós dois Ter um segredo né filho Ah É papai Eu vou deixar você Ficar em paz aí Porque meu Deus do céu Aqui tá cheirando muito mal Quando tem que acabar Vem parar comigo Então Realmente a minha mãe Tá grávida Ela vai ter um outro filho Já não bastava eu A Naomi E o Itachi Mas o meu pai Falou que Faz muito tempo Que ele não conversava Com a minha mãe Não pode Ser o que eu tô pensando Meu Deus Meu Deus Eu tenho que rejuver isso Eu tenho que rejuver isso Eu tenho que rejuver A corrida do Icoga também Ai meu Deus